Se tem um tema que eu amo, sem dúvidas, é viagem no tempo. Esse lance de mudar algo no passado, morar algo no presente, ou conhecer um outro você de outra época, é muito da hora. Sabendo disso, muitos desenhos aproveitam ainda esse enredo e fazem episódios focados nesse aspecto. E hoje falaremos deles, os episódios com uma história manjada, mas cada um com seu estilo, fazendo desses episódios serem épicos e memoráveis. Então se acomoda, eu sou o Matt, vocês estão vendo mais um vídeo do canal Cartoonizando, e hoje falaremos de viagem no tempo em desenhos. Então deixa teu like antes de ver o vídeo, e vamos lá. Número 5. Apenas o show ou filme. Ah, é triste saber que esse desenho acabou, vai deixar muitas saudades. Mas não estamos aqui para falar do fim dele, estamos aqui para falar do seu filme, que o enredo é basicamente focado em viagem no tempo. Eu já falei no vídeo de melhores episódios, um episódio que foca em viagem no tempo, mas esse filme é mais centrado nisso. Rigby do futuro volta no tempo para o presente, e os personagens do presente voltam para o passado para encontrar sua versão antiga. Tipo, é muito da hora ver como os dois personagens de um dos melhores desenhos de todos os tempos se conheceram. Eu ouvi que eles começaram a enviar letras para o College U. Você acha que nós entramos? Sim, cara. Todo mundo entra na escola, é por isso que nós aplicamos. Cara, nós vamos para o College U! UOOOOOO! Esse filme serviu para finalizar esse desenho de forma incrível. Sim, tem mais episódios de viagem no tempo com apenas um show, como o famoso Sair de 9B. Mas eu escolhi o filme, pois não é só focar na ação e tal, na viagem no tempo. Foca na amizade, mais da hora, de dois melhores amigos. O princípio Dean me forçando a de deixar você fazer um projeto de ciência ultimamente para passar. Então, lá. Sério? Ohhhh, eu vou graduar, eu vou graduar. É incrível como a viagem no tempo foi tão bem aplicada nesse filme. No início você fica se perguntando por que Mordecai é do mal. No meio do filme é revelado e você fica meio dividido em qual lado ficar. Mordecai? Eu não acredito em você, Rigby. Todo esse tempo você estava me mentindo? E o que? Então você forgou minha letra de rejeição, é isso? Sim, mas... Por que você fazia isso? Eu tinha que. Você iria para o colégio sem mim. Você não fazia isso com seu melhor amigo. Ohhhh, você é a razão de que eu estou ficando com esse trabalho morto. Bem, eu estou ficando também. Quem é melhor estar ficando com seu amigo? Você não é meu amigo. Eu acho que ele quer que eu coloque a dor em ele. Eu acho que ele quer que eu coloque a dor em ele. Eu acho que ele quer que ele coloque a dor em ele. Você acha que ele quer que eu coloque a dor em ele? Sim, eu acho. Número 4, Family Guy, Back to the Pilot. Como eu sempre disse, todo desenho tem uma versão piloto e uma versão ida ao ar para ver como a audiência se sente ao ver tal desenho e ver se a produtora vale a pena continuar a produzi-lo. Agora imagina se esse show voltasse ao episódio piloto, com toda a antiga animação. Pois é, Family Guy deu toda essa quebra da quarta parede no desenho, voltando ao seu primeiro episódio. O motivo é bem bobo, Brian quer saber onde enterrou sua bola. Porém, Brian sendo Brian, ele ao invés de só ver onde enterrou, ele conta sobre o 11 de setembro, causando um caos no futuro. Ok, talvez as coisas pareçam um pouco fora, mas além disso, o mundo parece bem. Bem, eu vejo você amanhã. É divertido que os personagens ficam em 3D, dando a entender que a animação evoluiu tanto que ficou em 3D. Mas, voltando ao passado, é cheio de referências e quebra de quarta parede nas cenas. Ou Steve fala dos erros de animação? Eww, eu lembro disso. O cara de Peter fez aquela coisa estranha, quando ele foi sobre o seu nariz. Vamos lá, você está preocupando de nada. Oh? Lembra quando você ficou truque do vinho de comunhão na igreja? Eww, gross! Olha isso! O Brian fala sobre como eles pensavam nos clássicos flashbacks do desenho. E lembra quando você teve um café iris no dia em que fomos ver a Filadélfia? Oh, eles estão... Enfim, é muita cena criativa. No final, vários Bryans e vários Steelers ficam juntos, e mais uma vez mostrando como alterar o passado alterou o presente. É mais um episódio muito bom sobre viagem no tempo. Número 3, Gravity Falls Jogos de Blending. Bem, Gravity Falls... É, de novo. Mas cara, esse episódio é muito bom, e serve para explicar um easter egg muito Blue Mind. Nesse episódio está acontecendo uma feira na Mystery Check, e nela um cara esquisito careca e de roupa estranha, está fazendo coisas fora do comum. Deeperiton fala com ele e descobre que ele é um viajante no tempo. Ah, tudo bem, você me tornou. Eu sou um viajante de tempo. Tá, pausa. É o seguinte, antes desse episódio sair, em vários episódios, inclusive o primeiro, o mesmo carinha estranho careca aparece no fundo bem de relance. E acontece, e ele está aí por causa da cena final desse episódio, onde ele é obrigado a voltar no tempo e consertar todos os problemas que causaram no passado. Você tem rompido as leis eternas do tempo espacial. Você agora deve limpar todas as anomalias. O que você está vendo? É tipo, genial. Ele realmente esteve lá todo esse tempo, e a gente nunca viu. Cara, que genial. Ah, minha posição foi comprometida. Assumindo o modo de stealth. Número 2, Gumball, The Countdown. O que? O que? Campbell hoje em dia é um dos poucos desenhos que ainda lançam episódios e continuam incríveis, quebrando a quarta parede e fazendo muitas referências. Ele permanece ótimo. Bom, com tanto episódio, eles tinham que fazer um focado em viagem no tempo, mas de uma forma que eu jamais esperaria. Eles se atrasam para a escola e o mundo coloca uma contagem regressiva. De quanto tempo falta para eles chegarem? Explode! 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 Se isso não for suficiente, eles voltam ao cronômetro, voltando no tempo. No passado, eles fazem a cagada e interferem no futuro, similar ao que acontece no episódio de Family Guy, mas de forma mais rápida. Número 1, Futurama em si. Futurama é um desenho que se passa no futuro, e isso aconteceu por causa de uma viagem no templo. Frye, acidentalmente, cai em uma câmara de congelamento e fica lá por mais de um milênio, viajando, entre aspas, no futuro. O desenho é basicamente criado por uma viagem no tempo, então acho que merecia um lugar nessa lista. Faltou algum episódio? Deixe aí nos comentários, não esqueça de deixar seu like que esse vídeo deu muito trabalho para fazer e se inscreva para não perder os vídeos novos que saem aqui na semana do canal. Tchau! Até a próxima, fui!